Música Não ficas sem a pressão Dê só o que achas em tudo Olha isto, está mesmo mal Qualquer violça tem tudo Para a taxa de carnaval Não descobrem tudo Não descobrem tudo Não descobrem tudo Não descobrem tudo Não deixem nada Não descobrem tudo Não descobrem tudo Até ficar em cada barriga e chá Eles comem tudo E não deixem nada Eles comem tudo Para ficar em cada barriga e chá A grande cagada Vai, vai O que é? A grande cagada